Tem tudo sobre Inter e Curitiba, dúvidas no time, baixas, importantes e uma coincidência na trajetória do Inter. De quebra, nesse vídeo eu te conto uma multa que o Inter vai ter que pagar por causa da torcida. Então espera a vinheta e vem comigo! Fala aí meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. No final eu vou te falar tudo sobre Inter e Curitiba, jogo das seis e meia de amanhã. O técnico Eduardo Cudê tem duas baixas importantes. O atacante Wanderson, que não atua como atacante, aquele meia pela esquerda, ponteiro, não pode atuar suspenso. Terceiro cartão amarelo mesmo vale para Gabriel Mercado na defesa. Tem dúvidas, mas jogadores mais prováveis para atuar nessas duas funções. Eu vou te contar tudo nesse vídeo, então, te inscreve aqui no canal, aquela meta de 10 mil inscritos até o fim do ano. Me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e me fala lá nos comentários se você está ou não embalado, motivado, feliz com essa fase do Inter. E eu já vou te dar um dado aqui. Uma coincidência que acompanha a trajetória do Inter recente no Campeonato Brasileiro. Quer saber por quê? Você lembra quando foi a última vez que o Inter ganhou três jogos seguidos? Daí a coincidência. O Inter agora, se venceu o Curitiba, vence a terceira seguida. E eu vou te contar, nesse momento, quando foi a última vez que isso aconteceu. Olha que baita coincidência. Olha só que legal. Foi exatamente nessa mesma parte da tabela que o Inter venceu, pela última vez, três jogos seguidos. Na ocasião, o Inter venceu o Vasco, Curitiba e América Mineiros. Três jogos seguidos. Lembra do Vasco, aquela baita defesa do John no primeiro turno do Brasileirão? Foi quando o Inter conseguiu ganhar três seguidas. Agora o Inter ganhou do Santos, não tinha ganhado antes, tinha empatado. Do Vasco e tem o Curitiba pela frente. Isso quer dizer também, pode-se pensar dessa forma e até um sinal de que essa é a parte mais fácil da tabela. Então, ainda que o Inter esteja jogando bem, esteja fazendo os pontos, esteja legal ali em rendimento, há que se fazer essa vírgula, há que se fazer essa ressalva. Em campo, para substituir o Vanderson, o mais cotado é o Carlos de Pena, porque é ele que tem sido utilizado ali quando o Inter não conta com jogadores dessa função. Tem chance ainda para o Bruno Henrique, quem sabe o Pedro Henrique também, mas eu diria que o mais cotado é o de Pena. Na zaga, como o mercado atua pela esquerda, o mais cotado é o Nico Hernandes. Desta forma, o time fica com Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e René, Johnny Arangues, Maurício e de Pena, Alan Patrick e Ener Valencia. A partida vai ter transmissão no Premiere, te liga que dá para ver no sistema de pay-per-view. Para fechar este vídeo, eu te conto uma dívida que o Inter vai ter que pagar em razão de brigas de torcida. Você está precisando de dinheiro? Quem não está precisando de dinheiro? Mas eu tenho uma sugestão para te dar agora, eu sei que tu vai aproveitar. A minha soluções correspondente mais banco do Brasil pode te ajudar a colocar uma grana nesse bolso e salvar aqueles boletos que tanto assustam todos nós. 70% do fundo de garantia pode ser resgatado para um parcelamento posterior. Faz o seguinte, se tu te interessou com a chance de colocar a mão nessa grana, aqui embaixo vão estar os telefones da Erika e da Magela. Entra em contato com elas, chama no WhatsApp, elas vão te explicar tudo direitinho para você não perder essa oportunidade. Não esquece, é minha soluções correspondente mais, bebê. Essa dívida, essa conta, essa multa vem do Trens Urb. Por quê? Porque a torcida do Inter conseguiu a façanha de brigar depois do Inter ter feito 7x1 no Santos. É surpreendente como torcedores do mesmo time conseguem brigar depois de uma goleada como essa. O pessoal brigou na estação do trem, deu gasto, deu custo, deu desfalque para o Trens Urb e o Inter vai ter que pagar aproximadamente 3 mil reais para a reforma do local que ficou estragado. Aqui, parabéns para o torcedor, viu? Mas que baita cabecinha de... Não posso falar senão o YouTube vai me desmonetizar, mas... Porra, cara! Vai brigar depois do Inter ter goleado? Poxa, vai lavar uma louça, sabe? Vai arrumar o que fazer, sabe? Ruim acabar o vídeo assim, mas vamos acabar. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Tchau!